Qual o orçamento que você trabalhou em 2022 e o orçamento previsto para 2023? Total do orçamento, esse ano, em torno de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil. Nós estamos fechando, inclusive. Com os financiamentos e recursos privados de parceria, nós estamos estimando esse ano, agora de 2023, o ano que vai entrar 1 milhão e 400 mil. É importante explicar, porque todo mundo só olha 1 milhão e 400 mil. Mas boa parte, mais de 400 mil desses 1 milhão e 400, são de recursos do governo federal e também de financiamento. A receita corrente líquida, que é o cálculo que a gente faz, está entre 900 mil reais e 1 milhão. Importante também a gente partilhar uma cidade sazonal, uma cidade, como eu falei, pula de 125 mil habitantes para 500 mil pessoas. Nós temos hoje 5 mil servidores municipais. Eu tenho dado os reajustes anualmente, principalmente o inflacionário. Então, tudo isso, a cidade, ela caminha junto com o orçamento. Então, todas as obras, ações, as manutenções, caminha junto com o orçamento. E aí